O que é o Amoz? Os filisteus, Tiro, Edom e Amon. Mas quem era Amoz? Amoz era um pastor, um vaqueiro. Nas colinas estéreis ao sul de Belém, onde não havia profissionais de renome e onde a população deveria ter sido sempre escassa, Amoz cuidava de rebanhos de gado e de ovelhas. E em certas estações do ano, ele colhia frutos silvestres. Amoz era um homem do campo. Sabe o que isso nos ensina? Isso nos ensina que uma ocupação simples, comum, não é barreira para Deus escolher uma pessoa para um serviço tão nobre e tão especial como o de profeta. Às vezes, grandes homens e mulheres deste mundo olham com desprezo e desdém as pessoas simples, mas Deus não se importa com distinções sociais e puramente artificiais. Além disso, Deus usou o trabalho pastoral de Amoz como base para a vocação profética. Sim, amigos, Deus pode construir grandes carreiras a partir de começos bem singelos. Finalmente, se Deus tivesse escolhido um homem culto e nobre, talvez esse homem quisesse levar as honras do ministério. Mas, ao usar um homem do campo, um homem simples como profeta, Deus exalta a sua própria graça e o seu próprio poder. O ministério de Amoz nos ensina que, onde todos enxergam um pastor de ovelhas ou um homem do campo ou um vaqueiro, um homem simples, Deus é capaz de ver um porta-voz de suas mensagens, um grande profeta. Que o Senhor abençoe você neste dia e lembre, Deus pode fazer a partir do simples coisas espetaculares.